Olá, 2012, essa teoria é muito louca, todos já devem conhecer essa teoria de acabar em 2012, poucos não acreditam, mas não sim, sempre tem aquela historinha que querem inventar para criar polêmica, para criar uma polêmica, mas o nosso mundo caótico, já inventaram de tudo, mas no final de 2012, uma associação chamada Os Maias citou de que o mundo acabaria na data 23 do 12 de 2011, que eu acho que é 21, porque eu não lembro, por causa do terminamento de seu calendário, o calendário, sendo assim, eles disseram que seria desta data, antinatal, pois o fim do mundo acabaria dois dias antes da data em que demoraríamos o nascimento de Jesus, então conhecido o Natal. Mas na minha opinião, para tudo é o seguinte, eles são um satanista e querem inventar uma polêmica para ganhar mais fama, muitos estudos já apontaram que essa teoria já não tem nada a ver, se quiser ver, procura lá no Minilua, o melhor site que eu disse, a NASA também já admitiu, mas vamos raciocinar comigo? No ano de 2000, disseram que havia um meteoro vindo na direção da Terra que poderia estar destruindo nosso planeta em pedacinhos. Cadê? Cadê? Cadê o tempo? Cadê o meteoro? Já se passaram 12 anos, hein? Cadê as provas? Vamos para outra. A livre diz que o número da besta seria 666. Bom, eu acredito, pois sou crente, mas onde está, onde está? O mundo não acabou nessa data. Não, a Blívia nunca disse que acabaria, mas uns filhas da puta disse que acabaria nessa data, pois a Blívia citou que esse é o número da besta. Mas vocês passaram seis anos e cadê? 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 Mas as polêmicas não acabaram. Disseram que além disso, o mundo acabaria aí no 11 de 2011. Se você quiser saber, não, pois poucos devem conhecer essa associação. Associação chamada Iluminati, que diz que o número satanista e o número do diabo é o número 11 e o número de Deus é o 10. Eu não acredito, mas quem sabe? Já que vocês não conhecem ele, essa associação, se você não conhecer, você pode procurar lá no YouTube. Verdade oculta. Diz tudo sobre os Iluminati, as associações aí, e também mostra que essas coisas de ET não existem, que é tudo Iluminati que quer fazer poema. Eu acredito em algumas partes, mas se você quiser tirar algumas conclusões, pesquise lá. Mas por favor, evitem sustos, não clique em nenhuma mensagem subliminar, porque eu já caí e quebrei meu teclado, mas já tá arrumado. É, não clique em nenhuma mensagem subliminar, porque é tudo susto. Mas, porra, é, tamo vivo, caralho. Há um ano, mas assim, se todas as teorias falharam, por que 2012 seria real? Tirem suas conclusões, por favor. Por que eu acreditaria nisso? Por que, por que eu acreditaria nisso? Por que? Por que? Oh, God, porra! Só o que o cara disse? Oh, God! Não, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver isso. Eles querem me juntar. Mas não é que esses satanistas morram e porra. Morra a esperma. Foda-se, acabei. Então, você clica aqui em curtir. Não, dá joinha aqui e clica em gostei. E você pode se inscrever aqui no canal pra receber todos os nossos atualizações e também recomende o canal para todos os seus amiguinhos, que é muito duro. Clica em favorita sim, que também ajuda na divulgação do vídeo. E vocês podem mostrar pros seus amigos, nos vídeos, etc, etc. E o vídeo deve estar travando, por que a minha webcam é uma bosta. só que ouve o vídeo, por que ouvir é bom. Tchau. Comenta aí e diz se você diz sua opinião por isso. Vou atendendo o celular. Tchau. Tchau.